O governo tem dois grandes leilões programados para 2020 e quer torná-los mais atraentes. A reportagem é de Rodrigo Viga. Depois dos resultados decepcionantes e frustrantes de leilões nesta semana, o governo já estuda possibilidades de alterações, mudanças e reavaliações em critérios, inclusive econômicos, para tornar os certames do ano que vem mais atraentes. No ano de 2020, serão pelo menos dois leilões programados pelo governo, um de concessão e o outro do regime de partilha de produção, que ao que parece está com dias contados, do que depender de alguns integrantes da alta cúpula do governo federal. Esta semana foram realizados aqui no Rio de Janeiro dois leilões no regime de partilha de produção. O complicado excedente da sessão onerosa que o ministro Paulo Guedes chamou outro dia de suco da jabuticaba brasileira e a sexta rodada no regime de partilha de produção. Em ambos os leilões não houve a presença esperada de empresas estrangeiras, não houve disputa, não houve concorrência, as áreas saíram pelos valores mínimos estabelecidos pelo governo e mais do que isso. A Petrobras foi a protagonista nos dois certames. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Jr., disse à Jovem Pan que esses parâmetros econômicos realmente precisam ser reavaliados para que no futuro os leilões sejam mais atraentes. O regime de exploração, os parâmetros econômicos, a metodologia, o processo como um todo, é isso que nós estamos avaliando e acreditamos que vamos aperfeiçoá-lo, dando bastante segurança jurídica. Isso é importante para o investidor também e transparência. Depois de ter sido a salvação do leilão do excedente da seção onerosa, com gastos por dois blocos que somam R$ 64 bilhões, a Petrobras foi uma espécie de vilã no leilão desta quinta-feira, sexta rodada, no regime de partilha de produção. Isso porque a estatal de petróleo tinha antecipadamente manifestado o direito de preferência em três blocos, mas na hora do certame exerceu-se direito em apenas uma área, o bloco de Aram, que foi arrematado com uma empresa chinesa. O diretor-geral da ANP, Décio Odoni, afirma aqui na Jovem Pan, que a manifestação do direito de preferência prévio feito pela Petrobras pode, de certa forma, ter afugentado a participação de outras empresas, de empresas estrangeiras no mercado de petróleo, no leilão desta quinta-feira. Que isso conceitualmente inibe a formação de consórcio é verdade, porque é mais difícil que um grupo de empresas se una para apresentar uma oferta, sabendo que se essa oferta for vencedora em relação a uma oferta apresentada pela Petrobras, a Petrobras tem o direito de deslocar o operador do consórcio e diluir todos para entrar com uma participação de 30%. Segundo fontes do governo, essa atuação da Petrobras nesta quinta-feira, no leilão em que ela exerceu o direito de preferência por três áreas, mas na prática exerceu efetivamente em somente um bloco, vai acelerar ainda mais dentro do governo a ideia, a discussão de, no futuro, se acabar com esta vantagem, com este privilégio dado à estatal brasileira. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Esse conjunto de erros e problemas que fazem parte, que integraram o próprio sistema de oferta desse leilão, é que provavelmente foi o causador dessa baixa aderência ou baixo interesse por parte das grandes empresas. Lembrando que na quarta-feira foi Petrobras e estatais chinesas, que não faz sentido, ficou parecendo muito mais uma reestatização de algo que era estatal do que propriamente uma concessão à iniciativa privada. E o que é interessante é que próprios integrantes do governo, assim como o ministro e o representante da ANP, apontando problemas. Ou seja, se esses problemas já eram conhecidos, por que isso não foi corrigido antecipadamente e esse leilão não foi realizado já com base em novas regras? Não faz sentido, não fazia sentido, era colocar o leilão, promover esse leilão com aquele regime de partilha que faz com que as empresas tenham que ser praticamente sócias do governo, que foi criado durante o governo do PT. Não fazia sentido nenhum fazer um leilão com essa regra. Então, o que eu espero é que já que deu errado, não teve o interesse que se esperava, que o governo trabalhe para que os próximos leilões sejam realizados já com essa mudança ou aprimoramento das regras. O que não pode é repetir esse tipo de coisa.